começar a fazer a mesa de doces vamos fazer uma espécie de banderola com cenouras e flores com o EVA monte um triângulo para fazer a cenoura já com a verde passe a cola nas duas partes e colhe no topo da cenoura fazendo assim o cabo quando a cenoura estiver pronta com o alfinete fure e passe o fio de nylon e reveze com a flor de papel que eu já ensinei aqui no canal com bandejas bonitas coloque os docinhos com forminhas nas cores do tema copinhos de coelhinho para dar chocolate de lembrancinha outra opção de lembrancinha são ímãs de geladeira de biscuit enrole o biscuit laranja e molde até chegar ao formato de uma cenourinha com o biscuit verde vamos fazer o cabo da cenoura espere o biscuit secar de um dia para o outro e colhe o ímã e aí e aí e aí Vamos para a mesa Se você, assim como eu, não tem o jogo americano na cor do tema Pegue uma folha de EVA e divida ao meio Pegue uma folha de EVA e divida ao meio Vamos fazer um porta guardanapo temático Com um pedaço de EVA, faça uma argola e cole Com o EVA branco, faça orelhinhas de coelho e cole na argola que você acabou de fazer Para fazer o rabinho, pegue lã e vamos fazer um pompomzinho bem pequenininho Corte um pedaço da lã e coloque entre os dedos Em seguida, enrole bastante várias vezes a lã entre os seus dedos e amarre ao meio Vá cortando até fazer o formato do pompom Maybe I'm painting glue What I'm about to do Show your love Por fim, vamos fazer um enfeite para colocar no fundo da mesa Pegue uma bola de festas e coloque dentro de um pedaço de tule Amarre e cole com uma cenourinha O molde vou deixar lá no blog O link está aqui abaixo no box de informações E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.